Preciso de ajuda, gente, sério. Não tem nada, eu venho aqui pra comer. Já procurei no carro, não tem nada. Ai, meu Deus. Ai, socorro. Ai, preciso de ajuda. Ai, meu Deus. Ai, eu não consigo mexer. Meu Deus, eu tô gravando. Ai, Jesus. Meu Deus, onde é que eu tô? Meu Deus, gente. Eu passei mal. E desmaiei e acordei aqui. Onde é que eu tô? Meu Deus, que lugar é esse? Ai, Senhor. Meu Deus, isso aqui é muito alto. Como é que eu vim parar aqui? Que roupa é essa? Que coisa mais esquisita. Jesus. Meu pai amado, como é que eu vim parar aqui? Gente do céu. Que lugar é esse? Cara, eu tô no meio do mato. Ai, meu Deus. Que barulho é esse? Ai, Jesus. Ai, meu Deus do céu. Que barulho é esse? Ai, o que é isso? Ai, é o meu marido. Tô subindo. Ai, graças a Deus. Ele vai me dizer onde é que eu tô. E que roupa é ridícula essa que eu tô vestindo? Eu não sei. Amor, ainda bem que você subiu, meu Deus do céu. O que eu tô fazendo aí, velho? Amor, o que eu tô fazendo aqui? Tá fazendo aí, doida? O que eu tô fazendo aqui? Com essa roupa aqui? Essa roupa tá lá na casa. Mas o que eu tô fazendo aqui? Você tá no sítio, velho. Que sítio? É a casinha da árvore. E como que eu vim parar aqui que eu acordei aqui em cima, naquele canto ali? E com essa roupa horrorosa, esquisita? Sei lá que roupa é essa aqui? Uma pergunta, velho. Que porra é essa aí, cara? Nós estamos no... Meu Deus. Parece o Mamãe Noel. Meu Deus. Então segure aí. Segure aí. O que você quer, meu? Segura. Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse canal totalmente, maravilhosamente, espenderosamente. Olha a história. Viu? Eu lembro ainda. E hoje você veio ver a sua casa nova. É? É? Não sei. Eu te dei a notícia, agora ela se vira, né? Deu a notícia? É, mas vamos subir lá pra cima, então. Como é que você me deu a notícia? A notícia que você não vai morar aqui? Como? Você não queria uma casa nas alturas? Não, eu tenho medo de altura. Ah, tá aí, olha aí, ó. Não é alto. Vamos subir lá pra segunda loja, lá. Ah, tá. Como é que eu vou subir lá em cima? Ah, tá. Se vira? Nessa casa? Eu não consigo chegar lá em cima, amor. Ó, nós temos que subir lá em cima, ó. Eu vou te dar uma dica. Sobe nessa escada aqui. Aí, tá vendo aquele galho lá? Você pendura naquele galho, pisa no elevador. E aí é pronto. Ó, em cima. Tem como, amor. Vai, faz a frente. Amor, não dá. Vai, amor. Eu tô segurando aqui. Vai cair essa escada. Confia. Amor, não dá. Amor, não dá. Ah, confia, vai. Eu não vou conseguir me pendurar naquele galho, não vou. O que é que não vai? Tá, como é que eu vim parar aqui em cima e com essa roupa? O que é que eu tô fazendo com essa roupa? Essa roupa é da mamãe noel, pô? O que é mamãe noel? Vem cá que eu te explico. Vem, vamos descer. Vai, desce. Desce ali, como é que você subiu? Vai. Eu não sei, eu acordei aqui em cima ou esperto. Não precisa saber, vai. Desce ali. Ai, amor, você só me enfia em a rascada. Ah, agora tu conhece eu. Até ontem eu conhecia, né? Eu conheço, sim. Começou a lembrar das coisas. Eu reconheci você desde o primeiro momento. Tá bom. Não vai cair isso aqui com nós dois? Não, não vai. Tem certeza? Aqui é tudo garantido. Ai! Aqui é tudo garantido. Amor. Ai, amor. Que pai amado. Ai, Jesus. Você vai pra um lugarzinho especial hoje. Mas o que eu tô fazendo aqui, amor? Como que eu vim pra aqui? Que a última coisa que eu lembro é que eu desmaiei no... Eu desmaiei, eu tava no estacionamento de um supermercado. Você passou 15 dias fora de casa. Você acha que eu sou burro? Desce. Foi você que veio desmaiar lá no estacionamento? Vem. Só vem. Me acompanha aqui, ó. Ou você foi me buscar? Calma, calma. Só me acompanha aqui. Dá a mão aqui. Onde você vai me levar? Eu vou te levar pra um lugarzinho que você vai gostar. Você ficou 15 dias sumida, né? Você não falou nada. Você não falou pra ninguém onde você ia. Mas nem eu sei o que aconteceu, amor. Aí tu apareceu na praia. Achou que ia ficar assim, né? Que eu ia ter que acreditar na tua historinha. É. Eu juro pra você que eu não sei o que aconteceu. Legal, né? Ficou 15 dias sumida. Aí aparece toda cheia de areia numa praia. E acha que... Eu não lembro de nada. Você devia estar nas baladinhas, filha. Pô, eu tô pensando. Aqui, não comece a comer essas porcaria. Faz uma semana que você tá comendo essas matas aí. Eu vou te colocar num lugarzinho que você vai recuperar rapidinho. Isso é limão. Venha logo, venha logo. Logo, logo, você já vai recuperar a tua memória. Ai, meu Deus. Pra quem... Venha, venha. Para de reclamar. Pra quem não conhece... Aqui eu gostei, porque tem bastante coisa pra comer, né? O que que diz aqui? O que que diz aí? Bunker. Bunker? O que que é um bunker? Não sei. O que que é um bunker? Venha aqui pra você conhecer. Consegue subir aqui? Sobe aqui nas minhas costas. Vai, sobe aqui. Assim? Sobe isso. Ai. Ai. Meu Deus, engordou. Eu engordei? Sobe. Não, sobe aí. Pera aqui daqui, ó. Aqui? É. Sobe aí. Sobe aí. Deixa eu subir aí também. Dá uma outra pra mim. Isso aqui não cai, amor. Não, não cai. Que lugar é esse? Cheio de coisa esquisita. É uma casa em cima de uma árvore. É um... Pó a boca. Cuida que isso aqui tá meio abandonado. Cuida aí que pode quebrar tudo isso aí. Vem. Entra aqui. O que que você trouxe aqui, nego? Ai, meu Deus, entra aí. Entra aí. Eu não vou entrar lá embaixo. Meu, entra aqui, cara. Tem um buraco. Isso aqui vai cair. Entra aqui. Isso aqui vai despencar. Entra aí. Não fala, não pergunte nada. Vai ser pior pra ti. Isso aqui vai desabar? Vai, meu. Entra aí, cara. Tô perdendo a paciência. Isso aqui vai desabar, amor. Entra aí. Ai. Meu Deus, amor. Isso aqui vai desabar comigo. Espera aí. Já deixo contigo. Amor. Segura aqui, celular. Eu não quero ficar aqui. Segura o celular aqui um pouquinho. Eu não quero ficar aqui. Amor. 15 de dia, né? Amor. 15 de dia de aparecer uma árvore, né? Tem aranha aqui, amor. Gigante. Desce, nego. Amor. Desce. Amor. Por favor. Amor. Esse negócio vai desabar essa terra toda aqui. Eu vou cair lá embaixo. Amor. Olha aqui, ó. Isso aqui tá tudo rachado. Amor. Amor. Ficou 15 dias sumidinho. Amor. Vai ficar 15 dias fechadinho. Amor, não faz isso comigo, amor. Por favor. Aqui aí no banheiro, tem que descer aquela buracolita. Desce ali. Eu não vou descer isso aqui. Vai desabar essa terra toda aqui comigo aqui. Banheiro lá embaixo. Amor. E eu só vou vir trazer água e comida. Amor, me tire daqui. Vou te tirar daqui a pouco. Por que você tá fazendo isso comigo? Não tô fazendo. Tô fazendo que você... Por favor. 15 dias. Eu não sumi, amor. Eu não sei o que aconteceu. Eu te juro, gente. Eu não sei o que aconteceu. Eu não moro aqui nesse lugar. Com essa roupa ridícula. Quente. Amor, por favor. Não me tire daqui. Me tire, pelo amor de Deus. Então, meu, alcança essa corda aqui. Ai. E esse buraco aqui, ó. Ai. Por favor. Amor, essa terra vai desabar comigo aqui. Isso aqui tá tudo rachado. Eu vou cair lá embaixo, amor. Prontinho. Resolvido. Amor, por favor, me tira. Amor, me tira daqui. Não faz isso comigo. Ah, eu vou voltar de três em três horas. Amor, por favor. Não faz isso. Eu não mereço. 15 dias, você vai ficar pra brincadeira. Não, amor. Por favor, nego. Ai, Jesus. Que mãe? Você tem mãe? Quem que é tua mãe? E quem que é tua mãe? Oh, amor. Volta. Ai, o que eu vou ficar fazendo aqui? Tá tudo cheio de bicho. Tá horrível isso aqui, amor. Como é que eu vou sair daqui? Meu Deus do céu. Por onde que eu saio? Eu não vou descer lá embaixo. Vem a pau que eu vou descer lá embaixo que vai desabar, ó. Meu pai amado. O que que tem lá embaixo? Vai que tem gente lá embaixo. Ô. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Ai, pelo amor de Deus. Eu tô passando mal aqui. Não tem nem verdinho pra eu comer. Ai. Pelo amor de Deus. Ai, tem aranha. Amor. Me tira daqui. Ai, meu Deus do céu. Vou ter que descer lá embaixo. Será que não tem uma saída lá por baixo? Tô vendo luz lá, ó. Será que lá numa saída? Ai, meu Deus. Tô passando mal. Ai. Tá me dando esse tipo de ruim aqui. Jesus amado. Por favor. Como é que eu vou sair daqui? Ai, tem bicho aqui ainda. Ai. Por que, gente? Eu juro que eu não lembro o que aconteceu. Eu não mereço ficar presa aqui nesse lugar horrível. Olha só isso aqui. Como é que eu vou sair daqui? Meu saco. Ah! Para! Tem bicho! Oi! Ai, gente. Ah!